MÚSICA MÚSICA 20 de junho de 2017, noite fria, noite maravilhosa e noite de programa Vale a Pena. Vale a Pena, todas as terças-feiras, 22 horas, no canal 14 da NET e também na internet, valetvplay.com, no Facebook da Vale TV e também no aplicativo do celular. Se for Android, coloca lá no Play Store, Vale TV e assista o programa na palma da tua mão no mundo todo. Sempre no apoio cultural de Colográfica, gráfica e editora limitada. Um abraço para o Vítor e para o Ismael e para toda a turma bacana da Colográfica. EDS Contabilidade e também o restaurante Topo Gigi, só apoio cultural dos mais 10. Sempre convidados muito especiais. Hoje eu tenho uma dupla maravilhosa, Duo Jets. Boa noite, meninas. Boa noite. Fala aqui. Isso, pode falar no microfone. Banda Jets, sabe que a noite está fria hoje? Demais. É, e como é bom tu chegar, eu hoje abri meu roupeiro lá e achar uma vestimenta, depois de 15 anos tu colocar e ela servir bem em ti. A minha manta ficou legal demais em mim, viu? Legal, boa noite, gurias. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigada. Tu é a Aline? Eu sou a Aline. Vocalista? Isso. Compositora, vocalista e tudo isso? É, compositora faz tempo que ela compõe. E tu és? Eu sou a Bruna, toco violão, faço back vocal. Isso. Quanto tempo de estrada, meninas? Cara, a gente se conheceu em 2006, eu acho, né? Por aí. Cada uma já tinha seus projetos, mas a gente começou com uma banda que chamava de Alice, que a gente tocou acho que uns quatro anos com essa banda, né? Foi bem bacana, assim. Então, vem mais ou menos ali de 2006, por aí, assim. Que legal. E são de onde? Tu és de Jacinto? De São Léo. São Léo e ela? Eu também. São Léo e mora hoje? Hoje eu moro em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Eu vi esse dia no Facebook. Acompanhei o trabalho de vocês ali no Aber Road, um tempo atrás. E gostei, já convidei. Gente que canta bem. E valorizar os músicos, né? Em todo o Brasil, né? Hoje em dia, eu já tive convidados aí de todo o Brasil, inclusive. E é muito bom. Muito bom. E dá o telefone de contato aí. O telefone pode ser... Qual que é o teu? Fala o teu, fala o meu. O telefone é o 519-89-06-9488. E também a gente usa o contato pela nossa página do Facebook ali, pode mandar mensagens. A gente tem e-mail também, né, Lini? Qual que é o nosso e-mail? Também é, não me lembro. Jetsoficial, arroba de e-mail.com. Jets é assim, ó. J-E-T-T-S. Isso, é. Jets. Jets, muito bonito. E vocês fazem autorais ou covers? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está só com covers mesmo. Agora, com a distância, assim, né? A Bruna Morão, na Caxias, está mais complicadinho, assim. Mas a gente tem intenção, né? De voltar a fazer uns sons próprios, assim. Se fizerem, se chamarem, pode fazer show em todo o mundo também. Todo vai. Claro, com certeza. Vamos lá, então. Vamos cantar. Vamos. Vamos fazer um cover, então, de White Stripes. Legal. Do Jets, aqui no programa Vale a Pena, ao vivo. I'm gonna fight them off A seven nation army couldn't hold me back They're gonna rip it off Taking that time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget Back and forth to my mind behind A cigarette And a message coming from my eyes And a message coming from my eyes And leave it alone The one I hear about it Every single one's got a story to tell Everyone knows about it From the Queen of England From the Queen of England To the hands of hell And if I catch it coming back my way I'm gonna serve it to you And I know what you want to hear But that's what I'll do And the feeling coming from my voice Because if I know I can't find a home I'm gonna wait to turn Far from this opera forevermore I'm gonna walk the straw Make the sweet drip out of every pore And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before the Lord All the words are gonna be from me and I will think no more And the stains coming from my floor Tell me go back home Go back home Down, 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 down Down, 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 down A mulher que fez a primeira banda feminina de rock. Mas os sons, a gente toca os covers que a gente curte, que a gente sabe que a galera curte também na noite. Que legal. E o pessoal gosta, porque estão elogiando aqui. Ai, que bom. No Facebook, está a milhão, batendo palminha. Ah, coisa boa. Minha esposa, Sônia, novamente, está ligadíssima. Ela adora o nosso programa. É mesmo. O meu neto, Anakin, que é um shih tzu, e também a minha cachorrinha pipoca. Estão ligadíssimos, Sônia, o pai e a avô de um shih tzu. É mesmo? De uma shih tzu. Olha aí. Que legal. Hoje é terça-feira. Hoje esse programa terá reprise várias vezes no final de semana. E também reprise em São Leopoldo, agora no canal 6. Ah, bom saber. E na sexta-feira, no máximo, já está no YouTube. O mundo nos vê novamente aí. Bacana, tocando músicas. Tipo essa aqui que vocês vão tocar agora, vou ensinar tempo. Hoje nós estamos tranquilos. Pode tocar tranquilo. Primeira vez na televisão? Não, a gente já fez outras participações. A gente já foi na TV Unicinos, na TVE. Também estivemos uma vez ou duas na MTV. Deve ter uns quase 10 anos. É, faz tempo. Tipo, ao longo da TVE. Não, então tá. Então, hoje eu estou bem servido aqui de pessoas já, né? Da mídia, midiática. Nossa, super. Vamos lá, vamos tocar mais música. O povo quer ouvir música, na verdade. Vamos, vamos desistir, então. Vamos. 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 I'm without your kisses I'll be needing stitches Just like a mom's drowned to a flame Oh, you lured me and I couldn't sense the pain You'll be the heart cold to a touch Now I'm gonna rip what I saw I'll have cigarette on my own Got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Move on You watch me bleed until I can't breathe Shaking and falling onto my knees And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Tripping over myself Aching, begging you to come out And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Neither when I threat, gotta get you out of my head Neither when I threat, gotta wind up dead Neither when I threat, gotta get you out of my head Get you out of my head You watch me bleed until I can't breathe Shaking and falling onto my knees And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Tripping over myself Breaking, begging you to come out And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Que legal, hein? Duo Jets ou banda Jets, né? É, pode ser Que legal Toca uma em português também? Tocamos algumas É, até tem, né? É, e depois no segundo bloco, então Porque nós já estamos quase em cima do horário Dá mais uma vez o telefone de contato de vocês Então, o telefone é 519-89-06-9488 Repita 519-89-06-9488 E também pelo Messenger ali na nossa página no Facebook Jets Oficial Instagram também Jets Oficial também Que legal Tu sabe que nós temos um grande vendedor hoje Essa semana, fora do Brasil, lá na Rússia É, o presidente Temer está vendendo carne da JBS Lá na Rússia, né? Na Rússia? Na Rússia, claro Foi fazer viagens para a Rússia Vendei carne da JBS Ai, que bonito É loucura, né? Que belo representante Nós temos aqui, né? O representante aqui Nós temos plateia hoje, né? Ai, até hoje Me dá o nome dele de novo David, da Oficial BR O terror da Cherry Baby também, né? O terror da Cherry Baby Legal Faça o trabalho bem bonito, hein? Terminou a bateria? Fazendo os lives para a gente Que legal Maria, já vamos para o intervalo comercial aqui, organizada Não tire o fiofó do sofá A gente já volta com do Jets e muito mais O programa vale a pena A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais A gente já volta com do Jets e muito mais